Bom dia, bom dia pessoal, bom dia galerinha, tudo de bom Como é que vocês estão aí, hein? Deixa eu ver se o cara vai deixar eu entrar aqui Aí, tá em obra aqui, perto de casa Bom galera, hoje Que dia aqui é, hoje acho que é dia 31 Deixa eu tirar essa chave aqui que tá balançando, faz um barulho Deixa eu verinho da chave do carro Aí fica balançando ali, faz um barulho Deixa eu ver que dia aqui é hoje, pra não falar errado Dia 31 de maio de 2017 Pra quem não me conhece, né? É bom que você me apresentar, que sempre tem tanta gente nova Meu nome é Jair José Pereira Eu moro aqui em Lausanne, na Suíça Sou brasileiro, né? Como vocês podem ver pelo meu sotaque alemão Faço vídeos do meu dia a dia, do meu cotidiano Conversando, passando informações Conhecimento Antes Outrora, trabalhava com caminhão no Brasil Era caminhoneiro e fazia vídeos com caminhão Passando algumas dicas de caminhão Estrada e filmando, se divertindo E é um hobby, é uma coisa que eu gosto É ficar gravando vídeo Beleza? Então tô fazendo as apresentações aí E sempre que aparece alguma coisa nova Na cidade, do lugar Eu vou gravando, vou mostrando Muita gente não gosta Outros acham legal Depois façam umas palhaçadas Façam umas brincadeiras E beleza Bom Eu tô então lá na casa do Lucas O Lucas é um rapaz brasileiro Com dupla cidadania Cidadania suíça E brasileira Ele Tá recentemente Quem já acompanhou em outros vídeos Já viu eu falando com ele aí Tô dando muito apoio pra ele É um rapaz muito correto Muito certo Muito justo Então tô dando muito apoio pra ele Na integração dele aqui na Suíça Providenciando documento Negócio pra alugar casa Coisa nada toda Que há necessidade E Ele tava num apartamento aí Há pouco Hoje é o último dia Ele tá saindo de lá Na verdade é um quarto né Que ele alugou Quando ele veio pra cá E é lá no Praticamente no centro de Los Angeles Lá é muito caro Muito centro Muito movimentado E ele vai sair de lá Hoje fecha o final do mês Lá ele tava pagando 900 francos suíço O quarto Se eu não me engano 900 ou 700 Depois eu pergunto pra ele Mas De parque que era 900 900 ou 700 Vamos lá E agora que ele tá mais integrado Aqui um pouco já né Tá Por ele ser Ter cidadania suíça Passaporte suíça Identidade suíça As coisas fluem De uma forma Bem melhor E diferente pra ele Ele é de Salvador Da Bahia Família dele também É de lá É Veio com uma estrutura Financeira Razoável Pra poder Se movimentar aqui Até conseguir um serviço Estudar O francês E agora ele tá indo mudar Ele tá Ele vai mudar pra um bairrozinho Mais perto Que é mais tranquilo Mais calmo Que ele gosta assim Mais tranquilo que eu digo No sentido de Não tem tanto movimento E ser um pouco mais Em conta Até ele conseguir Um apartamento Definitivo Pra ele Que é como ele quer E eu tô indo lá Buscar as malas dele Dar uma força pra ele Porque É nessas horas Que a gente Conta com os amigos Nas horas que você precisa Então eu tô indo lá Agora Ajudá-lo A transportar as malas dele E vai vir pra cá E levar ele lá No outro Outro lugar que ele vai No outro apartamento Que ele vai É um rapaz muito bacana Muita gente boa Tem vídeo dele aí falando É um pouco tímido Ele assim Mas A gente vê Na alma da pessoa Que é uma pessoa De boa fé Que dá pra você Ajudar sem medo E tô sempre aí Orientando Ajudando Várias pessoas Mandam e-mail pra mim Perguntando coisas daqui Como que é aqui Como que não é E sempre que a gente Dentro da medida Do possível A gente vai O que tem conhecimento A gente vai explicando Beleza? E Um fato Que é muito interessante É que Aqui Pra você A princípio Se estabelecer E conseguir alguma coisa Gente É É fundamental Você falar a língua local O Lucas O Lucas Ele já Vinha se planejando Há Dois anos Já né Pra vir pra cá Já tem um pouco De francês E Fala bem o inglês É Fluente no inglês Agora Pra ele Que é suíço As coisas já Fluem de uma forma Diferente Agora Pra gente Assim Que não tem Tudo novo Pra quem quiser Tentar vir Aventurar aqui É muito difícil Muito difícil mesmo Mas não é impossível Parabéns Na subidinha Aqui De formação Vamos cortar Uns atalhos Por aqui Eu acho que Gente O que é Impossível De você achar Que é um lugar Assim Que não tenha dono Pra ser puro carro Ontem mesmo Eu tava comentando Você não acha Um terreno Vago Baldinho Assim Sem espaço Sem nada É Tudo tem dono É muito restrito O espaçamento Pra carro Essas coisas Muito Muito difícil É Olha Então vamos lá buscar o seu Lucas, ele tá num casarão lá, uma mulher aluga o quarto pra ele, e a gente tá indo lá buscar ele. Subido de ladeira, de acelerar de ladeira ali, é cheio de ladeira aquela região que ele mora ali, é bem, o cara faz exercício mesmo. Muito calor hoje, estamos já praticamente no verão, época de férias escolares, pra vocês terem uma ideia, essa época é o dezembro do Brasil, assim, entre aspas, é final de ano, é festa, férias escolares, o pessoal só vai, é piscina, churrasco, saia dos lagos, vai visitar as pessoas, é o final do ano do brasileiro, no caso, assim, pouca coisa, ninguém quer saber se envolver com coisarada toda, serviço, essas coisas, é igual o brasileiro no final do ano, chega nessa época o pessoal morga mesmo, o negócio é curtir o verãozão, porque o inverno é longo, é duradouro e é frio, o pessoal aqui eles aproveitam essa época, olha pra você ver, começam a sair as meninas de shortinho, todo, todo um processo, todo, 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 todo bom, né, viram ali, é então, só começa a se soltar mais, é época de final de ano, é festa, é férias escolares, cansada, é como se fosse final do ano no Brasil, assim, a, as coisas, sabe, férias escolares. Todo mundo feliz. Vamos lá, vamos lá na casa do seu vulgo. O rapazão é novo, vinte e poucos anos, vinte e dois anos, tá na flor da idade ainda, aprender muita coisa ainda, levar uns tombos ainda, ultimamente só tá dando certo as coisas pra ele, viu, só tá dando certo, então, é uma estrela brilhando no caminho dele todo dia, isso é bom demais, né. Aqui do lado, já passamos aí, onde a gente passou, do lado esquerdo é um, tipo, um centro de convenção, né, vou dar uma viradinha pra vocês virem, ó. Talvez esses pedaços de pau ali, ele tá simulando uma flecha, vai ter algum espetáculo ali, alguma coisa, e eles fazem isso. Voltais aí, ó, que ele mora lá, é, Valantãs, Vicente, é Vicente. Não, Valentin, Valentin, São Valentin Lembrei agora, São Valentin Rue de São Valentin Estamos chegando É a próxima linha subida É um casarão, vocês vão ver Um casarão sinistro Desde a primeira vez que eu vim ali Já falei pra ele que eu tenho medo Naquele lugar ali, esquisito A mulher parece aquelas mulheres Amortícia da família Adams Sabe? Eu falei, essa mulher vai te pegar e vai Arrombar seus órgãos Olha só aqui São Valentin Número 27 O dele é 41 Aqui por trás Já não é uma Olha o gatão ali Já não é rua Já é uma Parte da rua do condomínio Olha aqui Estão entrando aqui Sinistro aqui, viu? E aparece uma Então ele mora Aqui nessa casinha Aqui Casarão ali Beleza Daqui a pouco eu volto aí galera Valeu, dá um joinha no vídeo aí Que isso é que motiva a gente fazer vídeo Eu faço porque eu gosto Mas eu gosto de ver o pessoal dando joinha Não custa pra você Clica ali no joinha Ó, gostei Se inscreve no canal Sempre que aparecer um vídeo Aí você clica naquele sininho E vai aparecer ali a notificação pra vocês Tá bom? Um abraço aí Tudo de bom!